Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos avaliar agora os resultados da Login Logística Intermodal referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver os números aqui, parece que estão bons, tem algumas variações negativas, mas vamos entender. Primeiramente faremos aqui a base anual, depois faremos a base trimestral, 9 meses e alguns outros indicadores também em números. Vamos lá. Aqui no 3T22, terceiro trimestre de 2022, comparando com o terceiro trimestre de 2023, margem EBITDA ajustado passou de 31,6% para 27,9%, queda de 3,7 pontos percentuais. Margem bruta de 22,1% para 18,8%, queda de 3,3 pontos percentuais e a margem líquida de 6,9 para 6,5, queda de 0,4 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 521,9 mil para 622,8, um ganho aqui de 19,3%, muito bom. Lucro bruto 115 mil para 117, ganho de 1,5% e EBITDA ajustado de 165 mil para 173,9, ganho de 5,4%. O lucro saiu de 35,9 mil para 40 mil, um ganho de 12,7%. Apesar das quedas de margens aqui, nós observamos que os números estão muito bons aqui na base anual, ok? Tivemos excelente ganho de receita e um ganho de lucro muito bom aqui também. EBITDA ok, 5% aqui não foi tão excelente, porém os números aqui estão bons apenas com atenção em relação às quedas das margens. Vamos ver aqui no 2T23 agora, segundo trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2023. Margem EBITDA ajustado, 25,8% para 27,9, ganho de 2,1 pontos percentuais. Margem bruta de 20,3 para 18,8, uma perda aqui de 1,5 pontos percentuais e a margem líquida de 3,1% para 6,5, um ganho de 3,4 pontos percentuais. Receita líquida passou de 554 mil para 622,8, ganho de 12,3%, lucro bruto 112,6 mil para 117, ganho de 4%, EBITDA ajustado 143 mil para 173,9 ou 174 arredondando, ganho de 21,5% e o lucro saiu de 17 mil para 40, um ganho aqui de 138%. Excelente, os números aqui estão muito bons na base trimestral, apenas com atenção ali em relação à leve queda de margem bruta. Vamos ver os 9 meses para ver se desempata. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube para os algoritmos e encontrá-lo. Vamos lá. Margem EBITDA ajustado passou aqui 9 meses, janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustado passou de 28,5 para 27,8, uma leve queda de 0,7 ponto percentual. Margem bruta de 23,1 para 22, uma queda de 1,1 pontos percentuais e a margem líquida de 7,8 para 5,5, menos 2,3 pontos percentuais. Muita atenção em relação à queda de margem, ok? Margem líquida aqui, principalmente, atenção em relação a isso. Receita líquida 1,5 bi para 1,7, ganho de 14,3%. Lucro bruto 350,6 para 381, ganho de 8,8%. EBITDA ajustado 432,5 para 483 mil, aqui arredondando, um ganho de 11,7% e o lucro saiu de 118 mil para 95,9. 96 arredondando, uma perda aqui de 22 mil ou 18,8% a menos. Bom, aqui nos 9 meses os resultados estão bons, porém, temos que tomar muito cuidado com as quedas aqui nas margens e a queda no lucro aqui também, ok? Teve um ganho de receita que é sempre muito bom, excelente, ganho de EBITDA, porém, estamos aqui com queda de lucro e queda de margem também. É muito importante monitorar estes itens. Vamos ver aqui, receita líquida 12 meses 2,2 bi, lucro 384 mil, com uma margem líquida aqui de 16,8%. Por isso que eu falei que é importante monitorar a margem aqui, ok? Houve uma queda muito brusca de margem aqui de 7,8% para 5,5% e nos últimos 12 meses a margem estava em 16,8%, últimos quatro trimestres, ok? Atenção em relação à margem e a queda do lucro. Lucro por ação, 3T23 está em 0,38 centavos. 9 meses, 2023 de janeiro até setembro, está em 0,90 centavos lucro por ação. E já nos últimos 12 meses ou quatro trimestres está em R$3,59. Um lucro excelente, um lucro por ação excelente. A gente vê que não são muitas empresas que têm um lucro por ação acima de R$3,00, ok? Isso explica por que a ação tem ficado lá nas altas há bastante tempo. As ações subiram muito aqui a partir de 2020, quando a pandemia já tinha começado aí, as ações subiram bastante e se mantém lá na alta. Vamos pôr o gráfico diário aqui. Então, isso aí explica por que as ações subiram tanto. E também com aquisições aí, né? Para quem já está na bolsa há um tempinho, talvez lembre disso. MSC compra 67% da login. Aqui também, subsidiário da MSC, oferta aqui em 2022, aqui em janeiro de 2022. MSC passa a ter controle de 67% das ações aqui em janeiro de 2022, ok? Então, a gente vê lá que isso colaborou muito para o salto do valor das ações e para o crescimento dela, né? Então, a gente vê esse lucro aí extraordinário por ação. É muito importante sempre ver o lucro por ação, porque a gente enxerga aqui. Ah, mas o lucro aqui nos últimos 12 meses não está tão excepcional assim. 384 mil. Ou você vê aqui, últimos 9 meses aqui, 95 mil. Aí você olha lá, ah, mas a Ambev fatura bilhões, né? É, só que a Ambev também tem muitas ações. Fatura bilhões, tem bilhões de ações, né? Já aqui não. Por ter menos ações, que nós veremos aqui, o lucro por ação acaba ficando bastante maior. E por ter um lucro por ação maior, cada ação acaba sendo mais valiosa. Então, isso explica aí, né? Esses fatores aí ajudam a explicar por que que as ações cresceram tanto aqui em 2019, 2020, mesmo com a pandemia. Caiu com a pandemia aqui, mas se recuperou aqui, continua em crescimento. Então, tudo isso explica, né? Vamos voltar, então, para os números. O valor da ação aqui utilizado para os cálculos, R$48. Pele 12 meses, 13,37. Não é um pele elevado. Eu prefiro um pele abaixo de 10. reais. Acima de 20, eu acho um pele caro, elevado. Acima de 15, eu começo a ficar com atenção aí. Mas eu acho que está um pele aqui relativamente aí, né? Está um pouquinho acima aí do que eu considero interessante, de acordo com os padrões atuais da economia, ok? Ainda mais com queda de lucro aí. Isso pode elevar mais ainda o PL. Muitas empresas estão bem enxutas. Talvez agora comecem a aumentar os PLs, né? Já que a economia está um pouco mais aquecida. As empresas aqui na bolsa estão com um pouco mais de crescimento aí. De um mês para cá, cresceram bastante. De um semestre para cá, cresceram bastante também aí com a queda da Selic. Mas é importante monitorar o PL, porque aí às vezes criam bolhas, né? A gente vai comprando, antecipando muito aí os possíveis lucros futuros, antecipando com muita antecipação aí em relação aos resultados. E aí o PL fica muito elevado, cria uma bolha, depois a empresa para de crescer, né? A ação para de crescer. Ou se começa a ter prejuízo que era de receita, a ação começa a despencar. Então é importante monitorar isso. Já o PVP aqui está em 5,25. Ou seja, o valor patrimonial por ação, R$9,14 com um PVP de 5,25. Quer dizer que estamos pagando 5,25 vezes mais o valor patrimonial por ação aqui no valor da ação. Ou seja, estamos pagando R$48,00 por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$9,14. Ou seja, 5,25 vezes mais. Dá um pouco elevado isso aqui. Ficar de olho no PL, ficar de olho aqui no valor patrimonial por ação, no valor da ação. Estes indicadores super importantes, porque a gente vê que a ação chegou a bater ali. Vamos ver aqui este ano na máxima aqui, ó. Ela chegou aqui com a sombra, bateu R$53,00, né? Então tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes vai se empolgando muito, ok? Espero que continue crescendo, mas que os resultados aí acompanhem o crescimento da ação, né? Isso é extremamente importante. Vamos ver por curiosidade aqui em 2019 quanto é que ela estava com receita. Vamos lá ver na planilha bem brevemente aqui, ó. 2019, vamos observar aqui. Ela tinha receita de 1 bi, com lucro aqui de 11 mil. E agora aqui em 2023, ela está com receita de 1,7 com lucro de 95. O lucro cresceu bastante, sim, cresceu bastante, 2019 para cá. Porém, a receita não cresceu tanto assim, né? Então é importante ficar de olho. Observando aqui pelo 2022, está mais fechado. A gente vê que em 2022 foi um ano excelente, né? Ela atingiu aqui máxima de receita, atingiu máxima de lucro aqui. Porém, né? Comparando aqui com 2019, a receita dobrou. Porém, o valor da ação aqui, ele bem mais que dobrou, né? Ele saiu de lá dos R$10,00 para os R$50,00. Então, importante tomar cuidado com isso, porque o valor da ação precisa estar atrelado à receita e atrelado aos lucros também, ok? Para evitar aí que a gente forme bolhas no mercado e depois fique preso numa operação lá em cima porque comprou no topo, né? Esperando que fosse de R$50,00 para R$70,00 para R$80,00 para R$100,00. É muito importante tomar cuidado com isso. Vamos voltar lá aos números, então. Já o capital social realizar aqui, 2T23 para o 3T23. Não houve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo, número baixo de ações, por isso que acaba tendo um valor ali tão elevado, o valor da ação, junto com os resultados já mencionados. Valor de mercado R$5,00,00. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido aqui no trimestre, menos R$55,00,00. Com um prejuízo acumulado de R$334,7,00. A alavancagem está boa, relativamente baixa, R$1,3,00. Dívida líquida, R$816,4,00. Com a EBITDA ajustada nos últimos 12 meses, R$647,00. Alavancagem 1,3. Pelo patrimônio líquido também, a alavancagem está baixa, 0,8. Com a dívida líquida, R$816,00. Com patrimônio líquido, R$978,9,00. Excelente. Vamos ver um pouco agora aqui as despesas financeiras, custos, para entender por que nós saímos aqui dos 9 meses de 2022 de R$118,00. Passamos para R$95,00. Vamos ver por que nós tivemos a queda ali de lucro. Bom, primeiramente aqui nós tivemos um ganho de receita, passou de R$1,5 para R$1,7 bi, 14% a mais. Porém, os custos de bens e serviços passaram de R$1,1 bi para R$1,3. Teve um ganho aqui, um avanço de 16%, ou R$186,00 a mais de custos, o que subtrai do lucro, obviamente. E aqui nós tivemos despesas operacionais também aumentaram um pouquinho, mas também aumentaram 7,2%, né? Despesa, é sempre despesa. Elas passaram de R$93,00 para R$100,00. E o resultado financeiro líquido variou também de menos R$114,00 para menos R$145,00. Um aumento de 27,7%. Então, somando estes itens aqui, eles somaram R$1,3 bi com uma receita aqui de R$1,5,00, ok? E aqui, somando R$9,23,00, somaram R$1,6,00 com uma receita de R$1,7,00. Então, isso explica aqui aumento de custos, aumento de despesas e o aumento aqui também do resultado financeiro, ok? São despesas a mais aqui, variação de menos R$2,25,00 com uma receita aqui de R$217,00. Ou seja, estes custos aumentaram mais do que a receita. Menos R$2,25,00 com mais R$217,00 aqui. Isso explica por que que nos nove meses de 2023 o lucro foi menor. E aí tem impostos também, né? Ali é só uma explicação dos principais itens, porém tem impostos também. Aí joga os impostos, você tem aqui os resultados, o lucro líquido, ok? Vamos ver então, brevemente agora, a evolução do valor da ação este ano. Ela começou o ano valendo R$36,66. Com base na cotação atual R$46,59, ela está acumulando uma alta de R$9,93 ao longo do ano, ou 27,1%. Já observando um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$30,24, com base na última cotação agora do momento, para ganho em andamento R$46,59, a um ganho de R$16,35, ou 54,1% a mais. Bom, já verificamos aqui um pouco da evolução também da receita que bateu o recorde aqui em 2022, bem como o lucro. Este ano aqui há possibilidade de bater a receita de 2022. O lucro, eu não sei, porque falta um trimestre aqui e o lucro está bem mais baixo, uma margem aqui também bem mais baixa, mas a receita aí é capaz de bater, porém o lucro aqui está um pouco longe. Vamos aguardar a finalização então do trimestre. Já estamos confeccionando agora o 4T23, outubro, novembro, dezembro, dá falta aqui o finalzinho de novembro e dezembro para ganhar mais números, para fechar o trimestre e para fechar o ano, mas vamos ficar na torcida para que os números sejam bons, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a login. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima! E até a próxima!